Eu sei que você é engenheiro ou engenheira e por isso estou aqui para te dar um recado muito importante. Se a sua empresa não vai bem, se você não consegue captar clientes, se você tem dificuldade porque você não sabe vender, eu te apresento a Starplace, uma empresa que vai te dar toda a assessoria. Além de ser uma franquia com time completo de profissionais, ela faz parte do grupo da Construtora União. Nós vamos levar para vocês a possibilidade de não só vender o projeto, mas aprovar o crédito habitacional, tendo a senha aí na sua empresa do Caixa Key e contar com suporte completo para desenvolver todos os projetos, hidráulica, elétrica, estrutural. Ah, mas eu não faço esses projetos, nós temos uma equipe à disposição que vai deixar o seu cartel com certeza mais completo e que você vai poder terceirizar e ganhar comissões das obras que você vai projetar junto com um dos nossos franqueados da Construtora União. Eu te convido a entender mais da franquia da Starplace no telefone abaixo e ser o nosso próximo licenciado. Starplace, fazendo projetos e realizando sonhos de sucesso.